Muito bem, estou aqui com o ministro Roberto Rodrigues, que fez mais do que uma palestra o lançamento de uma plataforma para o Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa proposta. Pois não. Esse tema se prende a uma visão universal que é recorrente hoje. Quase todos os países emergentes, grandes, montaram plataformas de acordo com a vocação do seu povo e com a história da sociedade. A Índia, por exemplo, é uma plataforma de TI. A Índia hoje é a capital mundial da TI. Todo mundo atrás da Índia é TI. A Coreia na área de eletroeletrônica. A China montou uma plataforma de exportação. Tudo é exportado na China. A Itália tem uma plataforma secular de culinária. A França de cultura. A Grécia de turismo histórico. A Noruega de esporte de inverno. Mas é uma plataforma brasileira. Uma plataforma que incorpore todo o povo brasileiro. Por que essa coisa me incomoda muito? Hoje, a sociedade brasileira, de maneira geral, já reconhece a importância do agro, da agropecuária, do agronegócio. Sabe que nós somos um quarto do PIB, um quarto dos empregos. Salvamos o saldo comercial. Mas a sociedade não tem um compromisso com isso. Reconhece, cumprimenta, mas ela não participa desse processo. Então, eu estou querendo que o Brasil compre a ideia de alimentar o mundo. Segurança alimentar global. Não é agricultura, não é pecuária. É logística, é armazenagem, é trading, é comércio, é financiamento, é papel. Tudo o que envolve alimentar o mundo, embalagem, indústria de alimentos, indústria urbana, um empregado, uma siderurgia, tem que saber que está produzindo um aço para fazer um silo, ou fazer um trilho de trem, para exportar, para alimentar o povo brasileiro. Então, se todos nós olhássemos uma plataforma nessa natureza, como alimentar o mundo, transformar o Brasil no campeão mundial da segurança alimentar, seríamos também o campeão mundial da paz. Por quê? Porque não há paz ou não há fome. Acabando com a fome, seríamos o campeão mundial da paz. É verdade. Bom, mas pensando nisso, essa plataforma é muito mais do que políticas públicas. Em dúvida. Ela tem a ver com o envolvimento de todos da cadeia, né? E, inclusive, envolvimento também do produtor rural. Porque ele também tem que cuidar. Hoje, a tecnologia é uma coisa que todo mundo sabe. A tecnologia não avança. Mas gestão tem que mudar muito. Gestão, cadeia produtiva. As cooperativas têm um espaço enorme para crescer no Brasil. Hoje, a cooperativa é o único caminho pequeno produtor. Não está no outro caminho pequeno produtor. É a cooperativa. Porque hoje, com a economia globalizada, a margem por unidade produtora agrícola é muito pequena. O produtor faz o seu lucro na escala. O pequeno produtor, por exemplo, não tem escala. Então, faz a escala na cooperativa. É um cenário que o seu privado tem que desenvolver muito grande, quase tão grande quanto as políticas públicas. O seu privado tem que se organizar melhor. Muito bem. E passa muito também pela mudança de postura. Individualmente, como grupo, promover essa questão de que o agro é tudo. Inclusive, no AgroLink, nós já temos uma campanha antiga com isso. De que o agro é tudo. É. Nós não viveríamos sem agro. Eu sempre digo que o agricultor é o parceiro e prefeito de Deus. Porque Deus nos deu a vida. Mas quem faz ela continuar é o produtor rural, que põe comida no prato do cidadão. A vida não existe sem Deus, que não ladeu, e sem o produtor que permite que ela siga. Muito obrigado. Parabéns pela palestra. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.